Araca falou e disse, Araca é a pessoa mais bem informada a respeito de Noel. De Noel, quem nasce lá na vila? Vai, diz! Quem nasce lá na vila, nem te quer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os calhos do arboreto e faz a tua Nascer mais cedo Lá em Vila Isabel, quem é pacharel, não tem medo de banda São Paulo da Café, Minas, da Leite e a Vila, Isabel da Samba Agora eu vou mudar minha conduta Vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Hoje eu quero me arrumar Eu vou tratar você A força bruta E vou querer me reabilitar Mas essa vida não está solta E eu pergunto com que roupa Com que roupa, roupa, roupa que eu vou Ao samba que você me convidou 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 Meu Deus do céu Que pau que te venha Salve, chace, salgueiro, mangueira Hoje falo, cruz e matiz E sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Há quem é você Há quem é você Que não sabe o que você me convidou Eu vejo o céu Que pau que te venha E só o chace, salgueiro, mangueira Pois falo, cruz e matiz E sempre souberam muito bem Que a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer Pra quem ligar a quem não sabe Aonde tem com o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Obrigada Obrigada.